Fala deles de novo pra vocês, hoje a gente vai gravar a música da Mariana e Friessen, Vassos Quebrados. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe o like. Abração, é nóis? Nóis! 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 Com falhas e com fraganças, o meu tesouro em ti está. Minha vida em tempo, sei que eu faço, pra o mundo ver o seu poder. Subi de graça, trouxe o sol, me salva o pecador. O céu e agora posso ver, perdi que ninguém encontrou. Agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor. Pra que eu possa viver, sua vida ele entregou. Agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor. Pra que eu possa viver, sua vida ele entregou. Subi de graça, trouxe o sol, me salva o pecador. Subi de graça, trouxe o sol, me salva o pecador. Se segue agora, posso ver, perdi que ninguém encontrou. Agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor. Pra que eu possa viver, sua vida ele entregou.